Olá, boa tarde, tudo bem com você? Tá na hora de conferirmos o esporte. Você sabe que acabou o Campeonato Brasileiro, acabou a Série B do Brasileirão. Agora vivemos uma nova expectativa. Os clubes começam a contratar, já visando a temporada 2015, principalmente com os estaduais. O Campeonato Paulista da Primeira Divisão já começa no dia 1º de fevereiro. Alguns clubes já estão fazendo algumas modificações. Por exemplo, o Palmeiras ontem demitiu o técnico Dorival Júnior. Se fala muito no Mano Menezes, mas um novo nome que surgiu forte ontem na capital paulista é de Argel Fuchs. Argel, que já foi jogador do Internacional de Porto Alegre, já passou como treinador na portuguesa, fez um bom trabalho. Depois foi para a equipe da Chapecoense, também fez um trabalho brilhante na temporada de 2013. E em 2014 terminou o Campeonato Brasileiro da Série A com o Figueirense, deixando o Figueirense no campeonato e uma recuperação incrível na competição. Argel surgiu com um nome forte, assim como o Mano Menezes, para dirigir a equipe do Palmeiras. No São Paulo, a contratação de ontem foi o lateral esquerdo Carlinhos, jogador que pertencia ao Fluminense. O nome já era cogitado nos bastidores, mas ontem assinou o contrato e vai defender a equipe tricolor, só que agora o tricolor do Morumbi. Em relação ainda aos grandes clubes, o São Paulo ainda quer contratar Cleiton Xavier para o lugar de Kaká. Lembra do Cleiton Xavier que jogou no Palmeiras? Está forte a negociação também, pode confirmar a vinda deste jogador, que está fora do país e deve ser a opção do São Paulo para substituir o Kaká. Ontem pela Liga Futsal, a equipe de Sorocaba, comandada pelo brilhante Falcão, com mais de 40 anos, deu show de virada, venceu o Orlândia 4x3. E aí conquistou mais um título na sua carreira. Falcão, curiosamente, todas as equipes que ele jogou foram campeãs. A última foi o Orlândia, agora no Sorocaba. Parabéns à equipe de Sorocaba, que ganhou de virada e jogou um belo futsal. Para fechar, a sociedade esportiva matonense ainda não tem data marcada para sua apresentação. A informação é de que o time vai sim disputar o Campeonato Paulista da Série A2. Uma vez que já pediu modificação de horários para os jogos, ainda há uma expectativa muito grande, porque a casa do atleta está sendo arrumada. O gramado, outras opções que têm que ser feitas lá no campo do estádio do Toru de Sombuco Ferreira, já estão sendo, mais uma vez, mexidos. Se isso está acontecendo, o time vai disputar, porque senão estaria tudo fechado. Pode ter certeza disso. E nós, aqui do Papo de Bola, vamos aguardar e vamos informar você, telespectador, sobre a sociedade esportiva matonense. Ontem foi entregue dos melhores do Campeonato Brasileiro. A CBF entregou os prêmios para vários jogadores. E quem se destacou, com certeza, foi a equipe do Cruzeiro. Mais uma vez campeã brasileira. Alguns dos seus principais jogadores estiveram naquela lista. O São Paulo também teve o Paulo Henrique Ganso. E aí a lista vai muito completa, porque além de Bola de Ouro, Bola de Prata e ainda a premiação dos melhores dos brasileiros da Série A, Série B, Série C e Série D foi a festa que sempre homenageia os melhores do esporte no final de ano. Agora, quem é melhor para você e para a sua família? Com certeza é o supermercado Mortário. Minha amiga dona de casa sabe que os melhores preços estão lá. Além de ter as prateleiras, todas elas cheias de novidade para você. O dia a dia é muito melhor com o supermercado Mortário. A amiga sabe que paga no cartão de crédito, a entrega não é cobrada a frete. Está chegando o final de ano, preparar os assados com a carne, a melhor da cidade. Aquele frango, aquele peru, um peixe também para quem gosta. E tem as novidades em panetones e o panetone caseiro, que é uma delícia. Tudo isso é oferecido com muito carinho pelo supermercado Mortário, que há mais de 37 anos atende a população de Matão. Supermercado Mortário, desejando para você Feliz Natal, próspero ano novo. Eu fico por aqui hoje, hein? Já, já. Você continua com as informações do Matão agora. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.